Neste vídeo eu vou te dar umas dicas sobre como você pode fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso. No caso aqui as flautas em PVC, em tubos de PVC, depois da vinheta. Eu comecei a fabricar estas flautas sem a pretensão de vender. O primeiro vídeo que eu fiz tocando uma flauta em PVC foi uma flauta que deu certo. Está no cartão aqui. E depois eu resolvi fazer um clipe para demonstrar o potencial dessa flauta, que também está nesse cartão aqui. Eu fiz durante algum tempo algumas flautas para mim, dei de presente, ensinei algumas crianças a fazerem, alguns projetos sociais, enfim. Mas nunca pensando em ganhar dinheiro, porque eu já ganhava dinheiro dando aulas de música. Eu trabalho com aulas de música desde 1993. E a partir de 1999, foi quando eu comecei a dar oficinas de música, ensinando a fazer instrumentos, não só as flautas em PVC, mas também tambores de PVC, canudinhos, alguns vídeos aqui, alguns tutoriais onde eu ensino a fazer flautas com canudinhos, está aqui no cartão. Nesta flauta em dó, é a flauta de PVC tenor em dó. Eu tenho o dó fundamental, com todos os furos fechados, uma oitava acima e duas oitavas acima. Agora eu vou seguir dó na segunda oitava, Ré, com o sopro mais forte, Mi, Fá e Sol. Ah, e a escala cromática, as notas sustenidas e bemóis, ela dá? Sim! Aqui no cartão eu mostro a digitação para fazer a escala cromática na flauta soprano em dó, como essa daqui. A digitação é a mesmíssima, é só você aumentar a distância entre os dedos para fazer. Essa daqui é a tenor em dó, essa é a diferença. E essa daqui é a soprano em dó. Essa daqui é uma oitava acima desta. Por exemplo, a nota mais grave dessa daqui, é a primeira oitava dessa aqui. E a primeira oitava desta, é a segunda oitava, opa, é a segunda oitava dessa daqui, ó. E aqui é a terceira oitava, que é bem aguda. Prepara o ouvido aí ou abaixa o volume do seu áudio. Agora a dica, né? Como é que você pode ganhar dinheiro fazendo o que você gosta? Por exemplo, no caso das flautas, como é que, o que eu vou fazer com isso? Essa daqui, exatamente essa flauta, está aqui no cartão, para que você possa saber como fazer todas as medidas. A técnica de furação, de polimento, é a mesma para todas, só vai mudar a medida no projeto. Para você saber como interpretar estes projetos, clica aqui no cartão que você vai saber. Comecei vendendo flautas aqui, da mesma forma que eu estou oferecendo, que eu divulgo aqui no canal, nos vídeos. As pessoas assistem, gostam da sonoridade, me mandam um e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, coisa de dois dias no máximo, mas eu sempre respondo. Hoje eu vendo pelo Mercado Livre. O Mercado Livre, como eles fazem, trabalham com muitas encomendas, então eles têm uma política de negócio muito interessante com os correios. Então o frete sai praticamente de graça. Lógico que nada é de graça. Eu costumo considerar que o frete não é flat. Eu consigo fazer um preço bem interessante. As flautas são super afinadas. As tabelas de digitação e as tabelas com as medidas, para que você possa fazer estas flautas, estão certíssimas. Foram mais de 10 anos de pesquisa na base de erro e de acerto, até descobrir a medida exata. Muitas pessoas que começaram a fazer flautas assistindo os vídeos que eu publiquei, já estão divulgando flautas também no Mercado Livre. Eu comecei fazendo flautas enfeitando com fitas coloridas. E depois eu passei a utilizar com muita resistência, eu passei a aceitar a técnica tradicional de amarração nas linhas. Se você entrar no link no Mercado Livre, que está abaixo na descrição desse vídeo, você vai ver como são bonitas as amarrações dessas flautas. E eu tenho aqui um vídeo também, se você quer entrar nesse mercado de fabricação de flautas manuais artesanais, clica aqui no cartão que você vai saber como fazer a amarração dessas flautas. Aqui neste canal, eu tenho uma playlist completa, ensinando todas as aplicações e todo o passo a passo, como é que você faz uma flauta como esta. Desde o corte do cano, passando pela furação, o polimento, afinação, ajuste da rolha ou do EVA, se você quiser utilizar EVA, a amarração e a aplicação da termolina leitosa. São tutoriais completos. Só não aprende quem não quer. Está muito fácil, passo a passo, tudo muito bem editado. Dê um trabalho danado para editar. Eu já falei nesse vídeo, eu vou repetir de novo. A técnica de construção é a mesma para todas. Só vai mudar as medidas para cada projeto. Eu tenho todos os projetos disponíveis para venda. Para que você saiba como adquirir estes projetos, escreva para este e-mail aqui. A vantagem do PVC é que ele não deforma, então ele não perde a afinação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Meu nome é Júlio Vasconcelos. É um prazer imenso estar aqui compartilhando o que eu venho descobrindo sobre as flautas de PVC. Este é um canal onde eu ensino a tocar violão, a construir diversos outros instrumentos, teoria musical e a aplicação dessas frequências sonoras na saúde humana e na saúde da alma também. Gratidão para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.